Lágrimas Lágrimas Eu derramei Na hora Da nossa despedida Ela chorou Eu penso que também chorei Eu parti para bem longe Deixando meu grande amor Ela chorou de tristeza E eu chorava de dor E hoje distante e vivo A minha vida é um tormento Eu faço tudo e não posso Esqueci no seu momento Lágrimas Lágrimas Ela vi cair Lágrimas Eu derramei Na hora Da nossa despedida Ela chorou Eu penso que também chorei Eu parti para bem longe Deixando meu grande amor Ela chorou de tristeza E eu chorava de dor E hoje distante e vivo A minha vida é um tormento Eu faço tudo e não posso Esqueci no seu momento Lágrimas 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 Eu derramei Na hora Na hora da nossa despedida Ela chorou Confesso que também chorei Lágrimas Ela vi cair Ai ai Lágrimas Eu derramei Na hora da nossa despedida Ela chorou Confesso que também chorei Comenhe junge Uma Uma Ponta Uma 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 E aí